Aqui quem tá falando é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e véi, não é questão de eu me achar não, sério, de verdade, mas eu me identifico com esse vídeo aqui. Não sei, eu posso não estar nele, eu posso estar, eu não sei. O tema de hoje são as rimas mais inteligentes da história, tem noção disso? De todos os tempos as rimas mais inteligentes a gente separou pra vocês aqui, pelo menos algumas, porque pode faltar algumas, mas a gente fez um esforço aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E se você não desceu aquele like ainda, por favor, conto com você pra gente poder bater a meta de um milhão de inscritos, que não é fácil pra ninguém, a gente tá chegando lá. E se você também quiser receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e bora de vídeo, é nóis. Por isso que a rima aqui é linda, o que que ele fez? Ele venceu o preconceito, tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara, que a hipocrisia tá jogada na sua cara, se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia, apontando o cara. Aê, cê não entendeu, parceiro, cê falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema, quem conhece o feat dele com o trap lá do Ico Iggy, sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas marcas. O cara do nada falou do César aqui, sério, esse cara aqui não entendi, já é certo que é de César, esse é o seu fim, traumatizado por ele, traumatizado por mim. Fica no seu canto, quando eu lendo esse cara fica em pranto, desculpa, você sabe que eu chego no espanto, Bahia me desculpa, seu terror, espírito santo. Ficaram fracassado, é sério, ele já entrou derrotado, falou de um verso que foi há uns 5 anos passado, derrota foi mó tempo, você ainda tá traumatizado. Ficaram fracassado, eu acho engraçado com o cara do lado, falou que mexeu de bala, mas presta atenção naquilo que cê fez a improvisada, depois ele mandou umas 4 travadas, só mostra que errou o tiro e saiu pela culatra. Ficaram fracassado, rotário, eu vou lhe na hora de atirar, pagou de pá e falhou na hora H, é hora que os machão se tremem na quebrada, sua arma falhou e eu vim te cumprir de porrada. Ficaram fracassado, eu ensino a sua irmã e com a Williams Ludovic. E eu aprendi a atirar com oito anos Mas mostrei para o meu pai Que eu não tô precisando Minha mãe falou que eu não precisaria Pra ser homem Hoje eu mostro pro meu pai que minha arma é um microfone Já passou pra não mostrar para o meu Infelizmente ele não gostou do que eu escolhi Por isso mano que eu falo sim Que ele é que não percebeu Que entre atirar com uma munição Atira o baixo como um MC Infelizmente meu pai não entendeu Mas pai eu te desculpei O seu filho cresceu Você não me ensinou a crescer no microfone Então vem comigo como é que esse homem Seu pai te ensinou a atirar com oito O meu pai me conheceu apenas com sete Hoje em dia eu só posso falar com ele através da minha internet Ele disse pra mim como tá alimentado Tô boa, só come biscoito Quem aprendeu a atirar com oito anos Nunca vai chegar nos trinta e oito É mais, é mais, é mais Viva de três, dois, um Viva! Meu pai não tava Mas minha mãe me deu biscoito Falaram que eu não ia chegar no trinta e oito Mas pai, aprendi que o rap me sustenta Me deram trinta e oito E eu virei noventa Eu não perco mano, sabe que independe o que aconteça Eu não perco a cabeça, se eu perder vai pra plateia Posso perder a cabeça, mas me conto nas ideias Então hoje eu jogo tua plateia pra cabeça Que papo é esse? Antes que se entristeça Papo reto eu quebro o corpo e também as junta Te bate só em dois rounds e já tá errando as perguntas Cê rima ao contrário? Eu rimo, se necessário Cê tá ligado? Eu rimo ao contrário porque eu sou inteligente É como um mangá, você morre de trás pra frente Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu Meu fi, meu MC Sabe que aqui cê só adora Falou que eu decorei, mas as palavras vem na hora Tudo bem, mas em número qual que é o numerão? Um, dois, um ser abissal Sinceramente, sendo sincero O meu é cem Você é menos zero Última Sim, sou menos zero Você é menos um Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas Pra uma merda dessa Pergunta, Jota Ô, Cante, você tá se sentindo rodeado? Não, eu tô sentindo rodeado Porque esse aqui é meu legado Vai existir Cante enquanto existe o rap improvisado Abandonar o evento é uma atitude certa? Eu acho que foi uma atitude correta Até porque eu tô na trilha Ou você tá se esquecendo que você abandonei primeiro Quando você perde, você faz o que? Continuo fazendo R.A.P. Você sabe muito bem, meu mano, o que você repara A única coisa que eu não faço é falsidade E eu falo na cara Abandonei o Paco por show, você abandona por quê? Porque eu sou monstro fazendo R.A.P. Sinceramente, você me elabora Então faz o seu show inscrito Que eu faço ele na hora O que você acha de quem erra pro nome? Bom, esse não é meu nome Tá tudo bem, é sem engano Até porque você nunca ouviu Que errar é humano E você é um alien? Sim Sabe, truta, que agora é seu fim Porque pra mim você é moleque Claro que eu sou um alien Eu rimo igual o Black Você pode pôr o nome, fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu preferi dar nome pra minha quebrada Entre os nossos alunos É só daí que você se... Existe só um salvador Outro impostor querendo ser eu Você é um arroz do impostor que quer ser você Tá do seu lado Você é frustrado Deixa de ser otário Antes de me corjar Sem ver o melhor de São Paulo Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema Tudo é só semente Nunca germinou E aí Só meu bagulho Fudeu o conflito da vida Será que nunca te falaram Que fruta poder não enche barriga? Você para que não tá germinando a parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho e não tá vendo Rap germina em qualquer lugar Só linda a frente Olha o rap crescendo A semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente Eu nunca dormi No barulho de ninguém na filha Você que veio meter é um louco Digo porque ele se pôr a filha Só porque ele se pôr a própria filha Você quer me requisitar Salvador Nossa família é tudo o que nós temos Se você não senta Você não dá valor Aí, aí Então eu tô se alvinando Você se acha o Romeu Você tá cheio de inveja Porque meu cabelo Tá mais na régua Mais espaçado que o teu Aí se liga mano Que minha rima é estratégia Se liga meu mano Que pra mim você é comédia Aí se liga mano Você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar Grito da pateia A gente só sabe o que o meu não pode Só que o teleta tá quase encostando no bigonde Mas diga o 5x7 Ê na brisa Gostei da poxete Aí se liga mano Eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de posteleta com a tua mina Porque seu demônio Ela quer clima E mais de 3? 2? 3? 3? 4? 5? 5? 5? 6? 6? 7? 7? 7? 8? 8? 8? 9? 9? Eu me peço quase, eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não entendo o macaral É que o meu dedinho e minha língua representa mais do que seu pai Você quer falar da minha calça seu canalha Que eu você que brigou com o tigre antes de vir pra batalha Até porque essa vontade é, você ficou com o tigre Agora vai em pedra e vicirinha, e comigo o magulho tá curtindo Você tá olhando pra minha aparência, isso tá diminuindo Até porque você é animal, eu nem olho pra naitina Porque você é um dedo mental Sabe que eu rimo na fé, tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé Eu vou rimar no acro no caminho Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho Aê Aí Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bruta que esse seu gude é alicate O de alicate, mas é feio Cê sabe que eu vou rio aqui no devaleio Seu cú não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu cú tu já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu te falar de esbaca Pra cortar seu pinto eu usei uma faca Eu só tava gastando na palhinha Ela quer falar de peru Então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazer no proceder Meu peru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala O meu pai é pequeno Eu nunca vou comer você Claro que não vai comer Mas esse cabezinho é bebê Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho E só comi o buraco do tijolo Eu sei que você é a Lavisa Só que eu não tô entendendo Cê não merece a vaga Aqui na frente da KM A vovó te pisa Você é só tempestade E em copo d'água Não, 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 não Por isso cê passa mal É isso que cê não entende Aqui no instrumental Falei pisa, não pisa Quando proceder É que eu sou mais velha E tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que cê tá panguando Então cê caminha muito Eu já tenho 14 anos Será que cê tem uma caminhada Que é igual Tem três estadual Cê tem um nacional? Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Tem a batalha do MC Da C colônia É bom pau Então não adianta Cê sabe que eu só sentei Naquela que você pisou E fui eu que ganhei Tá bom Mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui E as batalhas que eu nem pisei Por que que eu te bato? Na rima eu tô no rastro Esquece o meu nacional Eu vim ganhar hoje a Lei Castro Vim ganhar a Lei Castro Mas ela tá afoito Cê tem 14 anos de rap Eu tenho 18 Mas é porque cê não tá preparada É porque eu não tinha mídia Então eu não era valorizada Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O Cante não é o antigo E tá vindo, eu se fudei Cê tá aí, tá aí, cara Ouvi pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar Eu sou o Tebalha Hoje é o escampo do filho Ele falou que eu sou conhecido Por seu filho dele Ah, Cante Você já assistiu o BMIO vs Naui Cê vai tomar um papo Pra pôr o espirandozoide O Cante não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é opaco Você é o Nair O BMIO Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Ei Presta atenção, meu Manu Que eu não rimar erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com voz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é a minha live E quem sabe mais, Otário Faz os dois Ei Tem uma menção Que sua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos Ainda ajuda o meu pai É Ele tem dois filhos Ajuda o pai Cê faz live Também faz o freestyle Faço freestyle Também faço música Duas coisas É um mero detalhe O que muda É apenas circunstância Tá ligado Eu vou dizer E falar Cê ajudar o seu pai Ela também ajuda meu pai A ganhar É por isso que eu causo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo Piques puta vim Cala a boca Se não sou bem igual Isso é freestyle Você só fala música De buceta Eu estourei meu hit Fazendo o High Tyler Mano Eu falei de buceta Onde que ele tá falando Eu vou fazendo essa creta Não era eu O seu filho O seu filhão O Tavinsky Ah o Kante Não fala de buceta Beleza Kante Você me fez por botu Não Você sabe tudo aqui Você pereceu Essa aqui Mas não mano Você já esqueceu Eu não te fiz por bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses Que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção Da minha vida Se você gostou do vídeo de hoje Vê esses trocadalhos aí Da parada Se você não deu o like No começo Pode dar o like agora aqui Que a gente ainda tá aceitando Entendeu Por favor Se você gostou Cola nos links Que tem aqui embaixo também Pô tem o meu som lá Pra você acompanhar Se você não conhecia Os meus sons ainda Cola no meu canal Dá aquela força Que a gente pode tá fazendo Sempre conteúdo pra vocês aí Muito obrigado Pela presença de todos De verdade Sem vocês Esse bagulho aqui Não vira E vamos logo pra meta De um milhão E meu amigo Tem que bater um milhão Tem que bater um milhão Dá essa força aí pra nós E a reflexão Do ensinamento Do vídeo de hoje Que ficou foi Se você achar uma lâmpada No meio do deserto Você não vai precisar Porque não tem lugar pra ligar Satisfaction totalis? Tchau 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 Tchau